Gelson Música Ai, tunganê, balão, boneca e faquê Não sou banana do mesmo cacho, nem batata do mesmo fraco Ai, tunganê, balão, boneca e faquê Não sou banana do mesmo cacho, nem batata do mesmo fraco Eu sou brindada, sou mulher assalariada De um a trinta e um, sou funcionária assim no ponto Se vivo bem, se ficho bem, se cheiro bem E fruto do meu salário é o meu popó A minha peruca, tudo que eu tenho E fruto do meu salário é Sua filha alheia, mamboleia, mambo joel Sim, mamboleia, mamboleia, mamboleia Sua filha alheia, mamboleia E fruto do meu salário é o meu salário é o meu salário é o meu salário Vossa boca esquadra, gostam muito de estender Vossa língua é doce, gostam muito de formar Vossa boca esquadra, gostam muito de estender Vossa língua é doce, gostam muito de formar E fruto do meu salário é o 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 meu sal E se erra e fatiga, meu irmão se esfrega no manhã Sucília, lheia, a luz doer A luz doer, a luz doer Sucília, lheia, a luz doer A luz doer, a luz doer Sucília, lheia, a luz doer A luz doer, a luz doer Sucília, lheia, a luz doer A luz doer, a luz doer A luz doer, a luz doer Sucília, lheia, 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 a luz doer